Limpo na bola, olha ali, levou vantagem, Nathani, lá do direito, entrou na grande área, chutou! Procura o cruzamento do Bahia, olha ali a bola, ficou dentro da grande área, Vilma, lindo drible, partiu, bateu! Gol! É do Bahia! Lá vem Vilma, perna direita na bola, bateu direto, olha o desvio na trave, a sobra tricolor, fica no meio da grande área, olha ali, tentativa! Lindo passe de Nathani, viu, Nathani, entrou na grande área, vai girar, faz o pivô, tocou atrás, Jordana! Vai fazer a cobrança, buscou a grande área, aí ela desviou! Ali, mas a bola ficou pra Vilma, cruzamento, a sobra tricolor, Juliana, cara a cara com o gol! Gol! É do Bahia! Tchula, zagueirona, fazendo as vezes de lateral, manda de novo na área, Ayla, testou! Defesaça da goleira do Vitória, sobra de ela novamente, tentativa! Dênia Cunha! Conseguiu, ganhou a disputa com Tchula! Três contra três, Thalita, na grande área, deu pênalti! Sou mais você! Laís contra a Lohana, tira essa zorrada aí, vai Lohana, vai Lohana, vai Lohana! Defesaça da goleira, tricolor! Tranquilidade embaixo da trave, Juliana, na grande área, partiu, bateu, afasta a zaga, sobra ainda, tricolor, Juliana! Lohana, fica no meio do caminho, sobra de Nha Cunha! Cruzamento, no miolo da grande área, saiu Lohana, não encaixou, afasta, pelo amor de Deus! Ela deu pênalti, deu mão! Autorizar, Taizinha, sou mais você Lohana, sou mais você Lohana, vai Lohana! Outro manual para o Vitória! Manda na área! Olha o chute!